Olá Lulú, tudo bem? Olá, oi Gigi, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar um passo a passo aqui, né? Do presépio que vai ser transformado, né Lú? Isso, ele era... Esse presépio é a nossa vitrine. Ele está assim e aqui a gente está começando a nossa transformação. Nós vamos fazer o efeito da pintura metalizada. A gente achou que ia ficar bacana, né Gigi? Tomara que fique, né? Com certeza ficará. Se não ficar, a gente apaga e faz outra coisa. Ah, mas com os produtos da Silver Bright, com certeza vai ficar linda a pintura metalizada. A gente escolheu umas cores bem bacanas para usar aqui, ó. Eu acho que vai ficar muito bom. Vai ficar bom, vai ficar muito bom. Com a nossa vitrine a gente sempre vai fazendo coisas novas, mas também vai aproveitando o que a gente já tem, né? É. Então é esse perfil, né? Que a gente usou aqui de... No envelhecido a gente usou ele há algum tempo. Acho que umas duas, três decorações. Isso. E aí esse ano eu falei para a Lú, vamos mudar, vamos usar a pintura metalizada que eu acho que vai ficar show lá na vitrine. Vai ficar uma vitrine mais alegre, né Gigi? Porque essas cores que a gente usa são muito vibrantes, né? São muito bonitas. Então vai ser um Natal alegre. Esse presépio, pelo menos a minha intenção é de que ele fique alegre, agradável aos olhos. E eu acho que vai ficar. Isso. Então a gente vai mostrar o passo a passo aí para vocês. Mas daqui a pouco a gente volta com mais um pedacinho dele. Isso. Por enquanto a gente está pintando todo, né? É. Com a base preta agora. A tinta preto rainha, né? Que é a nossa queridinha. É. Que é a metálica MT42 preto rainha. E depois vem os efeitos com as pátinas ceras, com as tintas, né? Isso, isso. Daqui a pouquinho ela já vai estar com um pouquinho mais de cor e a gente vai mostrando para vocês. Isso mesmo. Olha que lindeza essa mãe. Vai ficar maravilhoso. Ela é muito linda. Vamos continuar. Bora lá. Bora lá continuar. Tchau. E olha só. Todas as peças já pintadas todas no preto rainha, né, Lu? Tudo. Tudo no preto rainha. Gente, eu queria mostrar para vocês que... Olha o tamanho dessas peças, tá? Elas têm em média 60 centímetros cada uma, né? De altura. A gente pegou esse preto rainha aqui, ó. De 250 ml. E eu vou mostrar para vocês que não chegou nem na metade. Ó. Dá para mostrar, Gi? Não dá, né? Porque tudo preto no preto não dá. Mas acredita no que eu estou falando. Nós não usamos... Não chegou nem na metade. Nem na metade. A gente achou que fosse usar uns dois potes e não chegou nem na metade desse. Nem na metade nós chegamos nesse daqui, tá? Você viu tanto que essa tinta rende, tá? Rende bastante, né? Rende muito. O importante é passar em todos os cantinhos, né, Lu? Tudo. Tem que virar a peça de cabeça para baixo. Tem que deixar ela muito preta, bem lisinha, tá? Essa primeira camada é a mais importante, tá? Porque agora nós vamos trabalhar com pouquíssima tinta. Agora a gente só vai começar a dar luz nessa peça. Muito pouca tinta. Só com o preto já fica maravilhosa, né? Já fica. Eu falei para a Gi. Eu fico imaginando isso aí. O preto com o dourado. Só isso. Só isso já está maravilhoso. Ó, as tintas que nós vamos usar. Eu peguei essas bem pequenas, tá? De 30 ml. Nós não vamos gastar nada. Tanto é que eu pego com a espátula. É muito pouca tinta. Então, esse aqui é o branco mágico. Olha, eu vou pondo assim de pouquinho, tá? Vou pondo de pouquinho. E a gente já definiu aqui as cores dela, tá? De todas as peças já estão aqui definidas. As tintas já estão aqui. E eu vou começar agora a iluminar. Vou iluminar com as tintas. Vou dar uma nuance em tudo com as tintas. E para finalizar, a pátina cera. Aí depois a gente vai finalizar tudo com pátina cera, tá? Então, essa foi a primeira etapa. Aqui nós estamos na segunda etapa. Ainda tem a terceira etapa, que é a iluminação com pátina cera. Certinho. Eu tenho muito serviço pela frente, viu, meninas? São pequenininhas as peças, né? São bem pequenininhas, ó. Aqui, ó. Só para demonstrar aqui para vocês. Só rapidinho aqui. Gi, ó. Ó, eu venho aqui. Peguei meu pincelzinho de cerdaduras de cabo amarelinho, que vocês sabem que eu adoro esse pincelzinho, ó. Peguei aqui um pouquinho só. Ainda dou uma limpadinha aqui no meu paninho. E venho aqui, ó, passando. Eu quero essa parte aqui, essa parte do véu dela, eu quero ele branco. Então, assim, eu não vou pintar. Eu vou dando varridinhas. Ó, vou dando umas varridinhas. Com o branco. É muito pouca tinta. Não pode exagerar na quantidade de tinta. Nessa fase aqui, não tem muita tinta. Agora aqui nós vamos varrendo só. O pincel tá sem excesso de tinta. Totalmente sem excesso. Ó. Eu faço isso uma vez. Precisou? Volto. Faço isso outra vez. Porque eu tenho que ter essa base de tinta aqui, ó. Pra depois eu entrar com a pátina cera. Aqui em cima, tá? Ela... Eu vou ter que ficar em pé porque ela tá muito alta, gente. Aí, ó. Vou varrendo, ó. Não tô pintando, tô varrendo. Aqui eu podia tá até usando um pincel maior, tá? Posso usar um pincel maior aqui, se eu quiser. Vai ficar maravilhoso. E aqui ela já tá ganhando, ó. Já tá ganhando. Já tá ganhando um brilho, ó. Olha o brilho. E é pouquinha tinta, viu? Não é muita tinta. Não pode exagerar. Não pode exagerar. E sempre no mesmo sentido, tá? Ó. Sempre no mesmo sentido. Vai puxando. Passa uma vez. Passa duas vezes. Quantas vezes for preciso. Mas sempre com pouca carga de tinta. Sem exagero de tinta aqui nessa etapa. Aqui eu vou até mudar o pincel, viu, gente? Vou pegar um pincel grande que ele vai dar mais efeito. Limpo o pincelzinho grande de cabo amarelo. Aí lembrando que você trabalhou só com pincel de cabo amarelo, né? Só cabo amarelo. Só. E vou até o final com esses pincelzinhos, tá? Eu não vou trocar. Não vou precisar de outros pincéis. Vai ser trabalhando com dois pincéis de tamanho diferente pra ficar mais fácil nos lugares menores, né? Sim, bonzinha. O rostinho, né? Que é pouco espaço. Olha, gente. Que coisa mais linda que vai ficando em cima do preto. Eu gosto muito de usar o branco mágico em cima do preto. Eu acho que ele dá um resultado muito, muito, muito satisfatório. Olha isso. Gosto demais. Quem tem um presérvio aí que quer dar uma repaginada, né, Lu? É. Aí é uma ótima dica, né? Aproveita. Já aproveita a dica aí e já começa a fazer. Você pinta ele de preto e já... A dona Vera fez um presépio todo assim, né? Fez. O ano passado nós fizemos sim. Ficou maravilhoso, né? Ficou lindo. Ficou muito bonito o presépio dela. Olha só como que já muda, né? Piquinha tinta. Sem exagero. Eu não tô... Eu não tô pressionando. Olha aqui, ó. Não tem peso nenhum na minha mão, tá? É farrendo mesmo, né? É farrendo. É como se eu estivesse fazendo um carinho aqui, tá? Ó, eu não tô pondo peso. Se eu colocar peso, vai ficar feio, tá? Não tem peso nenhum, ó. Eu só quero essa parte aqui mais clarinha pra hora que eu entrar com as pátinas ceras, né? Porque vocês sabem que a estrelinha de tudo que eu faço são as pátinas ceras, né? Elas que me dão aquele brilho que eu gosto e que eu quero, né, Xi? Isso. Ah, elas são o toque final, né? Que dá todo o glamour na peça. Isso. São elas mesmo. Ó, o véu. Pra mim ele já tá ótimo. Ele não precisa de mais branco. Olha aqui. Maravilhoso. Tá ótimo. Virar pra nossa vitrine, né, Lu? Repaginando. 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 Olha aqui o tamanho das peças. Que coisa mais linda, gente. Esse presépio é maravilhoso. Eu sou apaixonada com ele. Ele é lindo, né? Já começamos a dar... Ele tava envelhecido, né, Lu? Tava. No extrato de Nogueira, envelhecido. E a gente resolveu aí mudar todo ele, né? É, vamos fazendo aqui a pintura vitalizada. Aquela que eu já apresentei pra vocês. Aquela placa da Sagrada Família. Uma live que eu fiz. Quem não viu, vai lá e vê de novo. Que é muito bacana aquela live. E nós vamos fazer a mesma coisa que eu fiz naquele gesso. Nós vamos fazer no presépio. Em todas as peças. Então, as peças medem 60 centímetros, né, Lu? E depois a gente vai ter todo o vídeo completo lá nos nossos canais do YouTube. Lucélia Vasconcelos e Gi Artes e Artesanatos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Que depois a gente vai juntar todos os vídeos, né? Porque como são peças muito grandes, ficaria uma live muito longa, né? Pra gente apresentar. Já fizemos alguns videozinhos, né? Isso. Desde o começo, do passo a passo. Então, a Lu... Até, Lu, vamos mostrar aqui, ó. A gente utilizou a Preto Rainha. Gente, pedimos esse vidro grande aqui. Não usou nem a metade. Acho que já usou isso aqui, assim, ó. Foi. Foi nem a metade. Que eu falo pra vocês que essa tinta rende muito. Que ela é fantástica. Essas quatro peças, peças grandes. Não chegou nem na metade desse potinho aqui de 250ml. E nós passamos duas de mãos, né? Duas de mãos. Pra dar uma boa cobertura. Pra ficar bem pretinho. Agora nós vamos... Agora eu tô começando a dar uma coloridinha nela. Uma luz, tá? Aqui no véu, eu já coloquei o branco rainha. O branco mágico? É, o branco. O preto rainha. O preto rainha, por baixo de tudo. O branco mágico. Já coloquei aqui. É naquele esquema que eu ensinei pra vocês. Que eu falei, ó. Eu não vou pintar. Eu vou varrendo. Vou só varrendo, assim, ó. Eu vou por cima, tá? Lá embaixo fica tudo escuro, ó. Por isso que tem esse preto aqui embaixo, ó. A profundidade fica. O que eu tô colocando é luz. E eu tô colocando essa luz agora com tinta. Pra no final, na hora que tiver tudo com a tinta, nós vamos colocar... Nós vamos aplicar as partes na cera. E olha só. A Lu colocou uma vez só a tinta. Ela fez o manto, né? Isso. O véu, aliás, né? O véu e a roupinha aqui do Menino Jesus. Só uma vez que ela pegou a espátula aqui, olha só. E ainda tem, olha, tinta aqui. Pego com a espátula, com a pontinha da espátula, tá? Porque se eu depositar muito aqui, ó, eu vou perder. Então eu sempre uso a pontinha da espátula pra pegar a tinta. Vou pondo de pouquinho. Porque o que eu uso, ó, peguei aqui, ó. É muito pouquinho, ó. Eu espalho bem essa tinta dos dois lados do meu pincel. E venho fazendo o movimento de varredura, ó. Eu vou varrendo. Se precisar, passa duas vezes, tá? Ó, eu vou varrendo. Eu não tô pintando. Eu tô só iluminando, ó. Só tô dando a luz nessa parte da roupinha dele. Só a luz que eu quero, ó. Eu deixo ficar lá no fundo as partes pretas, tá? Essas eu preservo, ó. E venho com o branco por cima, dando uma barritinha, ó. Olha como que fica lindo. Lindo, né? E esse é só o começo. Só o começo. Do nosso projeto aqui de Natal, né, Lu? É, agora é só o comecinho. Então, a gente vai fazer vários vídeos, né? A gente tá fazendo aos poucos. Porque ainda vai hoje, amanhã, né, Lu? Fazendo. Porque são muitos detalhes. Mas depois a gente vai juntar todos esses vídeos, né? Pra vocês acompanharem. Pra quem tem um presépio e quer fazer. Pra que possa tá fazendo o seu, né? Então, depois a gente vai juntar todos os vídeos. Vai tá disponível lá no nosso canal do YouTube. Depois a gente vai compartilhar o link aqui pra vocês. de todo esse passo a passo do presépio. Pra depois vocês fazerem também. E principalmente vão falando todas as cores que a gente tá usando, tá? Pra vocês irem lutando aí direitinho. Quem quiser, a gente vai colocando as cores e vai falando direitinho. Tudo, tudo, tudo. Isso mesmo, né, Lu? Isso mesmo. Então, ó, base sempre preto rainha. Sempre não, né? É que a gente gosta muito de usar o preto rainha. Porque as cores se destacam muito em cima do preto, né? Depois a gente vai mostrar a vela também que você fez, né, Lu? Que foi em cima do marrom green e ficou maravilhosa também. Então, acompanhe aí. Tá bom? Um beijão. Até mais. E agora a Lulu tá fazendo aqui a parte do corpo, né? As mãos, roxinho, né, Lu? É, tô fazendo pele. Agora é pele. Pra fazer esse tom de pele, pra receber a pátina cera que eu ilumino as peles, eu uso uma misturinha do branco mágico e do prata rosê. Um branco mágico, que é o que você fez, o véu, que fez a roupinha, né, do menino Jesus. E o prata rosê. Então, pra pele, sempre branco mágico e prata rosê. Sempre uso esses dois tons misturadinhos, tá? Um pouquinho de cada. Aí eu vou dando uma misturadinha, vou dando uma limpadinha. Esses dois tons aqui. E vou fazer o mesmo processo. Eu não pinto, tá? Eu vou dando uma barridinha na peça. Vou iluminando a peça. Só isso, ó. Lugar que tem mais luz, a gente coloca mais luz. Não é pintar, não tô pintando a peça, tá? Agora eu tô iluminando essa peça. Isso pra receber a pátina cera, né, Gi? Porque eu tô falando que essa pintura aqui, o acabamento é todo com pátina cera, tá, gente? Isso aqui é só base de luz pra receber as pátinas ceras, tá? Aí eu vou na mãozinha dela. É uma peça grande, é difícil pra segurar, mas a gente vai mexendo aqui, rolando ali. No final dá certo, tá? Só não pode deixar cair no chão, né, Gi? Ai, meu Deus, eu sou derrota. No final tá aí, hein? Vai pra nossa vitrine, né, de Natal. Vai ficar maravilhosa. Falando em peça maravilhosa, gente, deixa eu mostrar pra vocês essas velas que a Lu fez. Também espécie de gesso, tá? Pesada, né, Gi? Pesada. Olha, quem quiser essa peça pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 17981183664. Quem quiser ela pintada também, né, a Lu pega encomenda, envia pra todo o Brasil também. Mas olha só. Então aqui, a base, a Lu usou o marrom green. É. E aí depois iluminou tudo, né, com as tintas e pátinas, né, Lu? A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, eu fiz aqui nessa Sagrada Família que tá aqui na frente, tá? Do mesmo cheitinho. Só a base que foi o marrom green. Passei duas de mãos o marrom green pra ficar bem chapado mesmo. Depois vim iluminando. Ficou lindíssima, né? Ficou muito bonita. Maravilhosa. Muito bonita. Ó, agora nós vamos fazer a pele do menininho, tá? Eu vou pegar o pincel maior. O paninho aqui. Um pouquinho do branco, um pouquinho do prata rosê. Ó, espalha bem no pincel, dos dois lados. Espalha. Eu espalho e ainda limpo o excesso. Ó, ainda limpo o excesso aqui. Pra hora que eu chegar aqui, eu venho varrendo pra dar a luz. Orelhinha. O cabelinho é outra cor, tá? A gente já pinta a orelhinha. Ó, vocês veem como que o movimento é bem de leve, ó. Sem colocar força, sem pressão. Ó, só luz mesmo. O que eu quero aqui é só luz. Muito fácil fazer essa pintura, viu, gente? Muito fácil mesmo. O legal dessa técnica, né, assim, que fica maravilhosa, é a escolha das cores, né, Lu? É. Tem que ter a harmonia das cores. Então, ela não tem segredo, né, Lu? Não tem, é só colocar as cores. Só colocar aí as cores, né, ter uma boa escolha aí das cores, que fica tudo maravilhoso. Apesar que é muito difícil ficar alguma cor... É, é o que eu ia falar, porque todas as cores... Todas as cores... As cores metálicas da Silver Bright, elas são maravilhosas. Então, aqui, gente, ó. Aqui vocês podem até achar que aqui tá igual aqui. Mas não tá, tá? Talvez no vídeo não dá pra... Não dá pra perceber. Tá? A diferença. Mas essa daqui, esse branco que eu pus aqui, ela vai receber uma cor de pátina cera de luz. E aqui, na pele, ela vai receber outra cor de pátina cera de luz. Tá? Então, esse tom aqui, eu coloquei pra realçar a pátina cera que nós vamos usar aqui. Ou o contrário. A pátina cera vai realçar essa luz, essa tinta que nós estamos colocando aqui. Tá? Aqui eu tenho só o branco. Aqui, na pele, eu tenho o branco com o prata rosê. Olha a cor dele, ó. Mas eu não quero colocar esse prata rosê puro, tá? Porque eu já tô pensando lá na minha pátina cera que eu vou usar aqui. Que é aqui em cima, né? Que vocês sabem que em cima dessa pintura aqui tem todo um efeito com as pátinas ceras, tá? Isso daqui é só base. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é base. Base pra receber a finalização com a pátina cera. Certo? Lembrando que, assim, a Lu faz muitos estudos, né? Essas, assim, com essas pátinas. Muito teste, vamos dizer assim, né? Muito. Pra saber que cor que fica legal na pele. Pra saber as cores que fica legal no manto, né, Lu? Sim. É tudo testado, né? Tudo testado antes. Ah, se não fica legal, não. Vamos fazer com outra cor. Então, sempre testado antes, né, Lu? A Gi sabe que ela não joga gesso quebrado fora, porque nas compras, no transporte quebra, né, Gi? Então, ela não joga fora, porque ela passa pra mim, porque são meus testes, né? Eu, tudo, tudo que eu vou fazer, eu faço o teste. Eu falo pra ela, deixa eu fazer o teste, deixa eu fazer o teste. Pra depois eu sentar aqui e passar pra vocês, direitinho. Isso. Direitinho. Por isso que o pessoal gosta muito das suas lives, das suas aulas, né, Lu? Ai, obrigada, gente. Sempre tem muitos elogios, né, no nosso WhatsApp, na nossa página, nos canais do YouTube. Tanto meu quanto o seu. Quem não se inscreveu, vai lá, se inscreva, né? Porque o intuito aqui é sempre ajudar as pessoas a aprenderem algo diferente, algo bonito, né, Lu? E fácil, né, Gi? Às vezes não sabe como usar, né? Porque é uma pintura muito fácil, ó. É muito facinho. Você pega e você faz rapidinho. É muito fácil. Mas às vezes a pessoa tem o produto e não sabe usar, né? Agora aqui tá aprendendo. Hoje vai aprender direitinho, fazer um presépio. E logo, logo vai tá todas as peças pintadas. A gente vai mostrar o passo a passo de cada uma, né, Lu? Isso, vamos sim. Olha só. Agora fazendo a outra pele. Agora é o rostinho do São José. Ó, aqui eu tô passando na pele dele. Então, eu não tô passando na barba. A barba vai ser outro tom, tá? O cabelinho também. O mesmo tom que a gente usar na barba, a gente vai usar no cabelo. Pescocinho. A gente passa no pescocinho também. Pra pele, qual que é a cor da pele? Eu uso uma misturinha do branco mágico com o prata rosê, tá? Essa é a minha cor da pele. E isso você usou em todas as peças, né? Tudo que é pele, eu tô usando o mesmo tom, tá? Tá. São cores que já foram testadas, né, Chi? Inclusive, pra receber o tom da pátina cera que nós vamos colocar por cima, né? Então, são cores que já foram testadas e aprovadas. Aqui é a mãozinha dele. Pra quem viu o vídeo, né, da placa da Sagrada Família, lá também você utilizou essas cores, né, Lu? Essas cores, sim. Esses mesmos tons. Lembrando também que eu não tô pintando. Eu só tô dando uma varridinha. O pincel quase seco, não tem quase nada de tinta aqui. Essa pintura, ela é muito econômica, porque a gente coloca tinta, ainda tem que devolver tinta pro potinho. Olha, é muito pouca tinta que a gente pega. Tira bem o excesso. Aqui, espalha bem dos dois lados do pincel, ó. Se precisar, ainda dá uma limpadinha no paninho. Tem sempre um paninho do meu lado. Então, leve, né, Lu? Muito leve. É varrendo, ó. Não faz esforço nenhum. Apesar de ser uma peça grande, mas não tem esforço aqui, ó. Minha mão tá super leve, ó. Muito leve. Só tô dando uma luz mesmo. Prescocinho, ó. Aqui em cima da mãozinha, dá mais luz. E fazer o pescocinho dele atrás. Ah, ele tem pezinho, ó. Ah, esse tem. Ah, eles vão ter que fazer esse pezinho também. Quase que seu pezinho fica pra trás, se não quiser. Tá bem que eu virei, te vi. Pezinho também. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de prata rosê. Um pouquinho de cada. Espalha bem os dois. Tira o excesso. Tá vendo que é só por cima? Lá no fundo tá preto. E é isso que eu quero. O bonito nessa pintura é essa profundidade, tá? Por isso que tem esse preto por baixo. Pintura muito fácil de fazer, né, Gê? Muito fácil. Muito fácil. Os produtos maravilhosos, né? Isso. Não tem erro. Não tem como dar errado. Ó. Uma camadinha só que a gente passa, ó. Um pouquinho só. Olha só. O efeito que já dá. Não precisa. Não precisa mais. Bom, o resto é roupa, pele, eu acho que já acabou. Então tá pronta aí a pele pra receber as patinaceiras, né? A pele tá pronta. A pele tá pronta. Prontinha. A próxima etapa serão as vestes. Aí nós vamos fazer as vestes da Maria, tá? Vou começar por ela. Vamos fazer as vestes dela. Bom, tem os cabelinhos também, tá? São muitos detalhes. Ah, muito. Muito. Assim que a gente vai contando muita história uma pra outra, né? A gente ia até terminar, né? O bom é isso. Tomar uns cafezinho, conversar. Mas o resultado final, com certeza, será maravilhoso. É, por falar em cafezinho, né, Gi? Lembrando que talvez, né? Provavelmente em dezembro a gente já vai poder receber as alunas aqui, né? Isso. Olha que legal, meninas. Nós teremos o workshop com a Lulu. Essas lindas, belas, né? O primeiro workshop presencial aqui na loja. Assim que tiver a reinauguração, né? A loja continua em funcionamento. Porém, as aulas, devido às nossas salas estarem... Tomadas. 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 O estoque veio tudo pra cá, gente. O estoque da Gisele. E logo, logo a gente volta com a aula presencial. E de início será o workshop das velas. É. Então, pele toda pronta. Agora nós vamos fazer o cabelinho. O cabelinho. Já tenho aqui o prata rosê que tá aqui. Coloquei aqui na bandejinha um pouquinho do ouro rosê. Vou fazer a mesma coisa. Não vou lavar o meu pincel. Não precisa. Agora eu não preciso lavar o pincel. O mesmo pincel, ó. Um pouquinho do ouro rosê. Um pouquinho do prata rosê. Faço uma misturinha aqui. Pronto. Já misturei os dois. Já espalhei bem. E vou fazer o cabelinho. Sempre que a mão leve, sempre varrendo a tinta, né, Lu? Varrendo. Varrendo, ó. A mão mais leve que vocês puderem imaginar. Quanto mais leve, mais bonito fica o efeito. Movimentos retos, né, Lu? Sim. Não é movimento circular. Não é. Não pode ficar fazendo... Tipo, ficar rodando aqui, ó. Não pode, tá? Porque aí eu vou marcar muito. E eu não quero marcar. Eu quero deixar esse preto aparecer. Esse preto que tá lá do fundo. Tô dando a luz só aqui por cima, ó. Ai, essas giradas de peça que eu morro de medo, José. De quebrar. Mas tem hora que... Esse menino Jesus, ele é sensível, hein? Então, ele é. Mas você aguenta aí, tá? Vou te girar só um pouquinho. Ó. Pra iluminar esse cabelinho, nós vamos usar uma pátina cera, tá? Quando eu fui na fábrica e comprei esse presépio, que ele mede 60 centímetros, né? Eu nem comprei todas as peças, né? Porque não teria, não caberia nem no carro. Mas o dono da fábrica falou, leva o menino Jesus no seu colo. Viajei 500 quilômetros com ele no colo por causa dos bracinhos. Porque ele falou, os bracinhos são os mais sensíveis. Vou lembrar disso, tá? De não pegar nos bracinhos dele. Ó, o cabelinho dele, ok, tá? Olha só, que lindo, gente. O cabelinho já tá ok. Vou fazer o cabelinho da mãe, que é só um pouquinho aqui na frente que ela tem. Eu vou até pegar um pincel menor, tá? Ó, ouro rosê, prata rosê. Se eu colocar só esse daqui, ou não misturar, não fazer essa mistura, não vai ficar bonito pra receber a pátina cera que vai lá em cima, tá? Então, é por isso que eu faço essa misturinha aqui de cores, tá bom? Vem aqui no meu colinho. Ó, o cabelinho dela tá aqui. Ela tem um cabelo bem bonito. Ó, varrendo. Varrendo. Peguei um pincel menor, tá? Pra não invadir aqui o pescocinho dela. Se invadir um pouquinho também não tem jeito. Na hora da pátina cera a gente corrige tudo, tá? A pátina também é muito importante pra gente corrigir alguma pinturinha que vazou, tá? Tô com a mesma carga de tinta, não peguei mais. A mesma carga é muito pouca, é muito pouca. É muito pouquinha. Olha o tamanho das peças e... E a quantidade de tinta que gasta. Ó. Não peguei nada. Peguei somente aquela carga que eu ainda descarrego, né? Ó, e vai varrendo. Vai. Cabelinho da mãe, ok. Olha a diferença lá da cor, do tom, da pele pro cabelinho. Já dá uma diferença boa, tá? Agora eu vou fazer o pai. O que que é sensível nesse São José? José, ele vai me avisando. Que ele é pesado. Só a mãozinha que vai no cajado. Que ele é pesado pra caramba. Vamos lá. Abraça ele que vai tudo certo. Eu vou, é, vou te dar um abraço aqui. Ele vai, ele vai me segurar. Ó, vou fazer a barba dele. Ó, gente. Tanto varretinha, ó. Tô indo no sentido da barba, tá? Ó. Bigodinho. Fica a profundidade, né? Fica, fica. É isso que... Na hora que ilumina, né? Com as pátinas. Nossa, ele dá muito real. É isso que faz ficar bonito, Chia. Deixar aparecer esse preto que tá ali embaixo. Já vamos passar pro cabelinho, ó. Por cima. Não tô fazendo força. Não tô rodando o pincel. Tô varrendo, ó. Varretinha. Mão bem levinha. Bem levinho. Quanto mais leve vocês conseguirem fazer, melhor fica. Melhor fica o efeito, tá? Vou pegar mais um pouquinho. Prata rosê, ouro rosê. Mistura. Ainda limpo aqui, ó. Ainda tiro o excesso. Peguei pouquinho, mas eu ainda limpo o excesso. Vai fazendo de pouquinho. Se precisar, passa outra de mão. Você vê que você ouve o som do pincel varrendo, ó. Tá vendo? Diferente de pintar. Pintar eu vou fazendo esse movimento, ó. Aqui eu tô varrendo. E aí tá ficando pronto. Pronto. Primeira parte, né, Lu? Isso. Na verdade, a segunda parte. A primeira parte foi toda com preto rainha, né? A segunda parte, agora você tá colocando tinta, né? Tinta. Colocando cor pra poder receber as pátinas ceras depois. Isso. Bom, cabelinho, todos eles estão prontos. Então, pele ok, cabelinho ok. Tudo ok. E aí depois... Agora nós vamos fazer uma roupinha, tá? Vou fazer essa roupinha. Aqui essa roupinha dela, ela tem o vestido. Ela tem esse vestido. E aqui atrás, ó, isso daqui é um manto. Tá? Então, como que nós vamos fazer? O vestido vermelho, né, Chique? Que nós falamos. E o manto azul, né? Isso. Ou o contrário. Não. Não, é isso mesmo. O vestido vai ser vermelho e o manto vai ser azul. Tá? E nele também nós vamos colocar... Ele também tem a roupa de baixo dele. Que eu não sei como é que chama essa roupa. Esse traje dele, já antigamente, eu não sei como é que chama. Então, vai ser... Essa roupa aqui de baixo vai ser um tom e aqui em cima ele tem outra... Outro manto, né? Um manto. Que vai ser de outra cor também. Provavelmente aqui nós vamos usar nele, nós vamos usar também vermelho e verde. Vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. Olha só agora as vestes de Maria. É, as vestes. Como eu falei, a gente ia colocar duas cores, né? Colocar o vestido vermelho e o manto a gente vai fazer em azul. Então, eu já tô colocando aqui o vermelho. Agora, eu vou virar ela assim pra mim um pouquinho. Porque eu vou começar a fazer um vermelho mais forte aqui de baixo pra cima. Quais as cores que estão sendo utilizadas, Lu? Aqui tá o Amora e o Vermelho Marte. Amora e Vermelho Marte. Então, o Amora e o Vermelho Marte. Marte, isso. O Vermelho Marte é pra me dar um pouco de luz, tá? Mas a gente ainda vai usar uma terceira cor de tinta aqui. Isso tinta, tá? Então, aqui tá o Amora. Aqui o Amora tá quase puro, tá? Ó, tô varrendo, ó. Não tô pintando, tô varrendo. Ó. Tô varrendo só. Ó, pronto. Coloquei o Amora aqui no fundo. Agora, eu vou pegar o vermelho, aquele mais vivo. O pincelzinho já tá sujo com o Amora. Então, ele vai dar uma misturadinha aqui, ó. Limpa. E a gente começa a fazer meio que um degradê aqui, ó. Esse degradê é pra quê? É pra dar um balan... Pra dar movimento no vestido dela, tá? Só por cima, tá? Lá no fundo, eu quero mais escuro. Ó. Depois vamos ver se a gente consegue virar um pouquinho a peça, Lu, só pra ver na luz. Não, pra cá. Assim, o contrário. Isso, aí tá aparecendo mais o... As cores, né? As cores. Como a peça é muito grande, né? É. Tem que pegar no colo, tem que ninar ela. Mas, devagarinho, a gente vai, né, Chi? Não pode ter muita pressa. Ó, eu já consegui um movimento. Varrendo, gente, ó. Varrendo. Pouquinha tinta, muito pouca tinta. Eu manchei aqui os dedinhos de vermelho, mas isso não tem problema, porque a hora que a gente entrar com a pátina cera, ela vai cobrir todas essas entradinhas de tinta aqui, tá? Então, isso não tem problema. Falo muito isso pras minhas alunas. Elas ficam desesperadas, porque manchou. Gente, nós vamos usar a pátina cera. Não tem nenhum problema. Ó, o vermelho aqui pra mim tá bom. Não precisa de mais vermelho. Eu vou entrar agora com um pouquinho do laranja cítrico. pra dar uma luz. Vai ser a última luz de tinta que eu vou dar. Nesse vermelho, tá? Muito pouquinho. Aqui eu peguei muito, ó. É muito pouquinho mesmo. Só um pouquinho. Por isso, gente, que eu uso a espátula, tá? Pra pegar pouca tinta. Porque se eu for virar o tubo assim, vai cair muita tinta. Não é isso que eu quero. Vou pegar um pincel agora seco. Ele tá sequinho. E tá limpinho, tá? Vou passar só esse laranja. Muito pouco eu quero, tá? Também desse laranja. Eu não quero muito, não. Vou limpar aqui. Viu? Descarreguei quase toda a tinta que tinha aqui, ó. Só ficou uma fumacinha, tá? Agora eu venho aqui por cima, ó. Agora eu vou dar Uma luz. Ó. Aqui. Só por cima. Só botando uma luz agora. Aqui. Aqui, ó. Aqui seria o seio dela, o busto, né? Então, a gente faz uma luz pra levantar. Aqui. Tudo que tá aqui por cima, ó. Olha como que já vai ficando lindo, né? Ser feito de luz, tá? Ó. Você viu, G, que não tinha quase nada de tinta aqui nesse pincel, né? Não queria muita tinta. Pouquíssima tinta. Olha a luz que ele já ganhou. Aqui, ó. Nessa parte que é pra cima, a gente dá uma varritinha. Não peguei mais tinta. Tô com aquela carga que eu limpei totalmente. Ó, não vou pôr mais. Vou pegar aquele que eu tinha espichado aqui, ó. Ainda vou limpar. E vou fazer aqui, ó. Esse cotovelinho dela aqui. Que também tem luz. Aqui. Aqui tem luz. Aqui. Prontinho. Tá ficando lindo. A roupinha vermelha dela tá pronta. Maravilhosa. Prontinha. E agora vai dar início? Agora a gente vai continuar ainda com o vermelho, tá? Porque a gente fechou essa peça assim, ó. O manto dele vermelho. E o... E essa roupa aqui de dentro. Descobriu o nome, Gida, dessa roupa? É uma roupa, né? E essa roupa aqui de dentro a gente vai fazer verde. Então, vai ser vermelho e verde. Então, já que nós estamos aqui com os vermelhos. A gente só alterou um pouquinho os tons agora. Porque eu vou querer, nesse vermelho aqui, eu vou querer um tom mais fechado. Então, a gente vai usar o vermelho bordô, um pouquinho do bronze e um pouquinho do rose damasque. Só pra dar uma quebrada, assim, nesse vermelho. Pra não ficar aquele vermelhão. Mas isso é conforme a gente vai pincelando, a gente vai vendo, tá? Se precisar, põe. Se não precisar, não põe. Ó. Primeira pincelada, ó. Peguei, descarreguei. Sempre descarrega. Um paninho perto, velho. Um jornal. Um pedaço de papel, tá? Pra poder descarregar. Ó. E vem... E vem varrendo, ó. Ele... Esse... Esse gesso aqui, ó. Ele tem uma textura. Ele vai ficar lindo. Porque ele tem uma textura. Então, eu paro aqui, porque aqui é o manto, aqui já é a roupa de baixo dele. É a outra roupa. Então, aqui já vai ser outra cor, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Venho varrendo. Só tô com um tom aqui, tá? Não... Não coloquei outros. Aí, só tá o... O vermelho bordô, né? Só. Só o vermelho bordô. Por enquanto, só tô com ele. Aí, a gente vai dar as pinceladas. Aí, vai precisando, a gente vai colocando outros tons. Então, vamos pôr ele pra cá. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar um pouquinho desse damasque. Esse rose damasque. Muito pouco. Ó. Olha a leveza da minha mão. Olha a leveza. Como ele é uma área bem grande, vai devagarinho, né? Quando é uma peça pequena, é rapidinho, né, Gi? Mas, uma peça maior assim... Ó. Esse já é um pouquinho mais demorado, né? É. Cada peça mede 60 centímetros. Então, olha, bem pesada, bem grande. Mas, como é uma pintura muito fácil, é até rápida de fazer, né? Ó. Vai passando. Não tem tinta no meu... Não tem carga. Não peguei outra. É aquela. Olha. Tá vendo? Faz até barulhinho. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais o damasque. Vamos limpar. Eu não quero excesso. Vou virar ela aqui. Acho que agora essa luz vai ficar boa pra elas verem, ó. É. Agora tá iluminando bem, ó. Tá rindo. Vou fazer essa parte de trás, depois a gente faz lá a parte da frente. Olha que lindo esses tons de vermelho. Maravilhoso, né? Lindo, 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 lindo. Aqui eu vou pôr mais, porque eu quero fechar mais aqui essa parte de baixo. Ó, vai ficar mais fechada. Vou pintar só por cima. Deixa aparecer um pouco do preto. Nesse tipo de pintura, o que é legal é isso. É aparecer um pouco do preto. Vai dar as nuances na peça, né? Isso, já dá profundidade, né, Gi? A gente procura tanto da profundidade nas peças, né? E a profundidade já tá aqui, ó. Então, é só a gente tomar cuidado pra aproveitar essa profundidade que tá aqui. Por isso que é importante trabalhar com pouca tinta, né? Pouca. Que se carrega demais o pincel, vai acabar pintando toda a peça, né? Não é. A nossa intenção não é essa. Não é pintar tudo. É dar luz. A gente tá dando luz pra essa base preta que nós fizemos. Pega aqui. Tiro, limpo um pouquinho, tá? Sempre limpa. Nunca confia que o pincel tá com uma carga pequena. Sempre dá uma limpadinha. Muito lindo esse vermelho, viu? Muito lindo mesmo. Ó, lembra? Na verdade, as cores da Silver são difíceis de escolher, né? Porque são tantas lindas, né? Sim, todas. Maravilhosas. Ó, lembra daquele bronze? Ó, o bronze. Peguei um pouquinho dele aqui com o pincel sujo de vermelho, tá? Vou dar uma varridinha com ele aqui, ó. Tá? Agora eu vou dar uma luz aqui, ó. Aonde eu achar que tem luz? Onde que tem luz? Onde o que tá mais acima, ó. Isso que tá pra cima é luz. Gente, tá ameaçando cair uma chuva aqui. O tempo tá bem fechado lá fora. Luz. Isso é luz com tinta, tá? Depois vem a luz com pátina. Vou pôr mais um pouquinho de luz aqui. Essa parte aqui, um pouquinho de luz. Aqui. Aqui em cima. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um morrinho, que é o pezinho dele, ó. Que seria os pezinhos dele. Então, aqui, mais luz. O que tá pra cima, a gente tem que colocar a luz. Ó. Olha como que fica lindo, né? É. Tem que dar a luz do que tá em cima. Aqui, depois a gente volta. Se precisar de mais luz com tinta, a gente coloca. Senão, a gente só trabalha a pátina cera, tá? Pra dar uma iluminada. Parte de trás, pra mim, fechou. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. Parte da frente tem... Esse tudo aqui é vermelho, ó. Esse aqui, esse aqui. E essa dobradinha aqui, ó. Morre aqui, tá? Então, vamos pegar de novo. O bordô. E o damasque. Vocês viram o tamanho da parte de trás? E eu não coloquei tinta. Só aquele pouquinho que eu coloquei. Você viu, né, Chi? Não peguei mais tinta. Eu vou pôr ele aqui no meu colinho de novo, pra fazer aqui o ombrinho dele. Ainda bem que ele encaixa bonitinho aqui, ó. Ó, esse. Isso, esse ombrinho aqui. Barrendo. Agora, a gente vem de, ó. Ó o movimento, ó. Eu tô vindo de lá pra cá agora, ó. Ó. E morro aqui. Olha aqui. Que cor maravilhosa. Ficando divino. Aqui. 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 Lindo, né, Chi? Maravilhoso. Lindo, lindo. O vermelho muito bonito, viu, gente? Vou pegar mais um pouquinho. Vermelho bordô. Um pouquinho. Vai pegando de pouquinho. Vai colocando na bandejinha de pouquinho. Pontinha de espátula. Limpa a espátula. Tem um pouquinho. Tira o excesso. Agora, ó. A gente vem aqui, ó. De cima pra baixo, tá? Dando a barritinha aqui, ó. De cima pra baixo. É uma peça bem grande. Eu tô com o meu pincel grande. Meu pincel chato grande. Deixa eu virar assim pra dar a luz. Pra elas poderem ver, ó. Agora ficou perfeito. Agora dá pra ver. Realmente a cor maravilhosa. Que a peça é muito grande, gente. Então, não tem como ficar dando tanto movimento aqui, né? Na peça, porque ela é pesada e gigantesca. Pesada ela é, viu, meninas? E o medo de quebrar. E o medo de deixar cair. Esses bracinhos fraquinhos aqui. Morro de medo de deixar cair. Mas não vai cair, não. São José, ajuda. Me dá força no bracinho, né? Ó. Olha isso. Olha isso. Que lindo. Aí, no dia que a gente montar a nossa vitrine, nós vamos fazer uma live mostrando ele na vitrine. Sim, ele na vitrine. Arrumadinho. Essa parte aqui é dessa roupa de baixo. Esse manto, ele vem aqui e passa por baixo do braço dele. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ele cai aqui. E esse aqui passa por cima do braço. Tá? Então, assim, antes de começar a pintura, tem que estudar bastante a peça, né, Gi? Nós ficamos aqui um tempão estudando a peça pra ver o que era o quê, né? É, tem que estudar todos os detalhes, né? É, pra... Mas não tem problema, viu, gente? Errou, passa o preto e começa tudo de novo. Não tem... Isso aí não tem problema nenhum. Olha lá. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Virar assim, senão ninguém vai enxergar nada, Gi. Ó, fazer essa parte aqui com o vermelho. Aí, depois, a gente entra com um pouquinho de luz, tá? A gente entra com bronze pra dar um pouquinho de luz também nessa parte aqui da frente. Ó, pincel sempre num sentido só, tá? Não altera esse sentido, senão aí vira pintura, né? E não vai ter esse efeito aqui, ó. Aqui. Esse efeito da pintura metalizada é assim, ó. É, uma luz em cima de um fundo preto. Fiz muito teste, né, Gi? Pra chegar nesse... Muitos. Pronto. Agora, nós vamos pegar... O pincel tá sujo de vermelho. Nós vamos pegar o bronze. No vermelho da mãe, pra iluminar, nós usamos o amarelo. O laranja. Laranja cítrico, né? O dele, eu já tô usando o bronze, tá? Porque eu não quero uma coisa tão assim. Quero uma coisa mais... Mais fechada. É, mais fechada. Uma luz mais fechada, né? Mais apagadinha, né? Não aquela coisa acesa, como ficou o dela. Ó, o dela ficou bem acesa. Ficou bem bacana o dela. Mas o dele a gente já tá alterando um pouquinho. Ó, aqui, ó. Aqui dessa parte, sempre o que tá em cima tem luz, tá? Vou levantar aqui um pouquinho, ó. Aqui sempre tem bastante luz, ó. Vamos imaginar a luz aqui, ó. Então, aqui a gente já deposita uma luz. Olha a diferença. Aqui tem luz. Desce um pouquinho. Ótimo. Aqui a gente pode jogar um pouquinho pra realçar essa parte aqui de dentro. Aqui, por cima, por cima. Tô usando o bronze pra iluminar, tá? Pra iluminar esse vermelho, eu tô usando o bronze. Somente o bronze com o pincel sujo de vermelho que já tava. Vou pegar mais um pouquinho, muito pouquinho. Um pouquinho, espalha, limpa e aplica. Num sentido. E acabou essa parte. Vermelho tá encerrado. Agora a gente vai passar pro azul. Pro azul da mãe. E depois o verde do pai. O pedestal. O menininho é só a luz. E a cestinha. Então, tá joia. Já, já a gente volta. Voltando aqui. Agora vamos fazer... Agora é o manto. O manto da mãe agora. Vamos lá. As cores que a Lu vai utilizar. Branco mágico. Azul boreal. E esse da linha algodão doce. Boneca antiga. Que já ficou muito lindo. Misturado com o azul boreal. Já deu uma quebrada nesse azulão. Tá vendo? Olha que bonito que ficou. Pouquinho. Tira. Vamos começar? Varrendo. Vem cá. Dá uma varradinha com esse azul. Que lindo. Esse azul é maravilhoso, né? Olha que lindo. Que lindo esse azul. Olha, gente. Brilho desse azul. Um pouquinho a carga de tinta. Mesmo sentido da pincelada. Barrendo. Eu não tô pintando. Eu só tô iluminando. Tô dando uma varridinha na peça. Tô dando uma varridinha na peça. Olha que maravilhoso. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Pegar um pouquinho desse azul. Desse tom mais claro. Vou jogar um pouquinho aqui em cima. Se precisar, a gente dá uma outra luz. Lembrando, depois tem todo o trabalho com as pátinas ainda, né, Lulu? Sim, sim. Aqui é tinta, né? Mas as pátinas, elas vão entrar na finalização. Eu gosto de usar as pátinas na finalização, tá, gente? Eu acho que valoriza muito. Dá pra gente corrigir, né? Que nem eu falei aqui, ó. Os dedinhos dela, ó. Que o pincel aqui, que eu fui pintar aqui dentro, manchou. Então, aqui eu já corrijo. Tudo isso aqui eu corrijo com a pátina cera. É como o pessoal aprendeu a corrigir, né, Lulu? É, ela vai cobrir tudo isso daí, ó. Foi até bom ter manchado assim, né? Mostra bem o que manchou, Gi, pra depois a gente mostrar como que dá pra corrigir. Muito lindo, muito lindo esse azul do manto. Tá perfeito. Vou pegar mais esse azulzinho, que é o azul boreal. Ele tem uma pigmentação bem... Nossa, esse é forte. Esse é muito bonito. Ó, pra quem pinta aí Nossa Senhora com pérolas no azul marinho, fazer o fundo com ele é maravilhoso. É, esse é. Ó, vou jogar aqui. Manchei aqui de azul, ó. Ó, não tem problema. Depois esse aqui a gente corrige. Olha que lindeza, gente. Pronto. Aquela que faz e vai elogiando, né, Gi? Mas é bonito mesmo, né? Essa mãe tem sapatinhos, tá? A gente esqueceu dos sapatinhos dela, mas depois a gente pinta esses sapatinhos. Ela é uma peça cheia de detalhes, né, Lu? Sim, é. Ó, tô vindo com o azul aqui. Por cima, com bastante leveza. Tá dando pra enxergar, Gi, ó, nossa? Tá, com bastante leveza. Ó, tô seguindo, tô seguindo o desenho do gesso, tá? Azul. Vou pegar um pouquinho desse azul. Gente, é muito fácil essa pintura. É muito fácil. E é terapia, viu? E é tão legal, né, assim, ver se transformando, né? É, muito bacana. Uma cor neutra, né, embaixo. Preto rainha, mas olha só a transformação. É uma pintura rápida. Você que vai fazer aí presépio pra vender, né? Gasta pouquíssima tinta. Rende muito, né, Lu? Rende bastante. É muito pouca tinta que usa. Olha o tamanho desse presépio e as quantidades de tintas que eu coloco, né? Que é muito pouca. Sempre espalhando dos dois lados do pincel, tá? Nunca de um lado só, assim, ó. Sempre dos dois lados. Porque você pode girar o pincel na hora de dar a pincelada. O manto cai aqui em cima do sapatinho, que ainda é manto. Vou colocar mais azul. Limpa. Limpa. Aqui a gente vai se movimentando, vai se adequando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Aqui eu carreguei um pouquinho mais do azul pra depois entrar com uma luz, tá? Ó, tá vendo como que o azul aqui tá bem mais forte? Esse azul aqui de cima, ó. Ele foi colocado bem de propósito, tá? Vou colocar mais um pouquinho pra depois entrar com outro azul pra dar a luz. Um sentido só, as pinceladas. Ó, tá vendo? Seguindo o desenho do gesso. Você tá seguindo o desenho, eu tô seguindo o desenho do gesso, ó. Não tô inventando nada. O que o gesso tá me mandando fazer, eu tô fazendo. Não tem segredo, né, Lu? Não tem segredo. É o tipo de pintura que não tem segredo. É pouca tinta, leveza na mão. Isso. Deixa eu só ver onde que ele acaba. Principalmente leveza na mão, tá? Principalmente leveza na mão. Se você tiver leveza na mão, você vai conseguir fazer essa pintura. Qualquer um consegue fazer essa pintura, gente? Qualquer um consegue. Ela é muito simples. É só combinar bem as cores. Combina bem as cores aí, ó. Tá em dúvida, né? Como que vai colocar as cores? Dá uma olhadinha, né? Nas redes sociais, no Google, né? Pra ter uma ideia, né? Se você tem dúvida de como combinar. Pegue algumas inspirações. Tem tanta inspiração, né, Chi? Ninguém mais fica na dúvida hoje, não. Hoje, a gente tira a dúvida de tudo. Varrendo, ó. Tô varrendo a minha peça. Só falta essa parte aqui agora. Depois, a gente vai pôr uma luz. Depois, a gente vai colocar uma luz. Porque ela tá tão linda nesse tom. Vamos virar ela aqui um pouquinho pra mim. Ó, aqui eu vou entrar com o azul mais escuro. Sempre nessa parte de baixo, eu gosto de vir com o tom mais escuro, tá? Tem uma live que você fez, né, Lu? Da Nossa Senhora, também, com a pintura metalizada. Que ensina bastante esse degradê do azul, né? Isso. Tem muito disso. Então, quem ainda não assistiu, vai lá na live. É do oratório com a Nossa Senhora, na pintura metalizada. Utilizando o carimbo marcador. É uma live bem bacana. Tô bastante tica, né, Gi? Isso. Desses efeitos, assim. Dos degradês. Aqui eu já coloquei o mais escuro que eu queria. Olha como ele ficou bem escuro. Agora eu vou entrar com um pouquinho do outro. Eu esqueço o nome desse, Gi. É o boneca antiga. É do Alinha Ogodão Doce, né? Isso. É linda essas tintas. Deixa aqui secar um pouquinho, tá? É muito pouca tinta, mas é sempre bom a gente respeitar um pouquinho. Ó, vamos colocar umas luzes aqui, né, Gi? Nessa parte da frente. Olha aqui. Olha como que já vai mudando, né? Parece que ela tá pedindo, né? É. Luz. Ó. Ela tá pedindo. Aqui. Lembrando que nós vamos entrar com as nossas pátinas ceras, né, Gi? Isso. Nosso azul ágata. Nosso azul silver looks aqui em cima. Os tons de vermelho, vai ser aqui vermelho rubi. Vamos usar vermelho rubi. Vamos usar o laranja pássaro de fogo. Maravilhoso também. Vamos usar. Alumínio. Ah, alumínio pode faltar, né? Queridinha, né? Não, esse não falta nunca. Esse, esse eu falo que é o gran finale, né? Antes de falar, acabei, a peça tem que ter o alumínio. Ó, aqui eu vou virar ela aqui pra mim um pouquinho, Gi, que eu vou dar uma luz aqui, ó. Vendo nessa parte aqui, ó, que tá bem aqui na frente. Ó, essa eu vou realçar bem a luz aqui. Ó. Aí, pronto. Agora, azul tá pronto. Vamos só colocar um pouquinho de luz nessas partes mais altas dela, tá? E nós vamos pegar o branco mágico e o azul. Azul boneco tíbia. Como eu esqueço o nome. Meu pai. E a mesma coisa acontece com o nome de pessoas, né, Gi? É. Conheço, mas conheço. Mas quem disse que eu lembro o nome? Nossa Senhora. É cada saia justa, viu? Mas é assim mesmo. Ninguém repara. Eu falo que eu sou péssima pra guardar nomes também. É muita tinta pra eu guardar, Gi, na cabeça os nomes. Mas assim, devagarinho a gente vai guardando. Faz uma confusão aqui, ó. Uma confusão ali, mas... Ó, um pouquinho de luz nessa parte mais alta. E essa linha algodão doce são nomes todos assim, né, diferentes. É unicórnio, tarde no parque. Tem, tem nome. São vários nominhos assim, bem fofinhos. Mas difícil da gente guardar. Bem difícil. E eles têm muitas cores, né? Acho que são... Acho que mais de cem cores disponíveis. Então é difícil da gente guardar todos os nomes, né? Mas pelo menos essas que mais usa, tinha que gravar, né, Gi? Pelo menos essas. Mas eu gravo, sim. Algumas eu tenho gravado aqui na minha memória. Olha só que lindeza, gente. Vamos dar uma passeada aqui pra elas verem. Olha que lindo. Olha isso. O que é que eu vou girando? Olha aqui. Olha. Não precisa de mais luz, tá? De tinta, não precisa. Esse azul tá fechado. E agora, vamos fazer... A roupa. A roupa do São José. São José. Nós vamos trabalhar com... O verde militar. É um verde muito bonito. Eu coloquei aqui na paleta um pouquinho do marrom tabaco. E um pouquinho do branco mágico. Já deixei esses três tons aqui. Caso eu precise, tá? Então a gente vai começar a pintar. E aí vai sentindo como que vai ficando. Então vamos começar com o verde. Uia, como é verde! Eu vou pegar um pouquinho desse marrom. Ó, já dei uma quebradinha nele. Pra fazer essa parte aqui de baixo. Tá? Pra vir fazendo um degradê, ó. Começar a subir com esse verde. E aqui eu vou virar ele assim, tá? Vai ficar bom pra mim e pra você. É. Assim vai... Aparece bastante a cor. Olha que lindo. Muito bonito esse verde. Pegar mais verde. E mais marrom. Ó. Olha lá como que você quebra. Como que consegue quebrar. O verde, verde, né? Por cima, ó. Dando uma parritinha. Devagarinho. Bem leve. Não tem... Não tem que fazer esforço. O único esforço que tem que fazer é pra segurar o gesso, viu gente? O resto não tem esforço. Agora aqui eu já preciso virar ele. Já ficou difícil pra mim. Ficou pesado, né, Lu? Ficou pesado, ó. Você vai vendo aqui. Vai sentindo, ó. Eu ainda quero um tom um pouquinho mais escurinho. Pra depois eu entrar com um pouquinho do branco, tá? Ó, de baixo pra cima. Bem devagarinho. Bem leve. Mãozinha mais leve do mundo. Vai trazendo aqui. Olha que lindo, 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 lindo esse verde. Agora eu vou pegar o verde purinho, tá? Não vou misturar mais com o marrom. E vou varrer de novo aqui, ó. Agora ele tá puro. Tá dando pra ver, gente? Tá. Tô com ele puro agora. Uma pintura rápida. Quem tá com pressa, né, Gi? De entregar um presépio, ó. Pega ele, ó. Faz rapidinho. Rapidinho faz. Aqui a gente tá fazendo devagarinho, né, Gi? Pra mostrar pra elas como que faz, né? Mas se me deixasse aqui sozinha era modo assim. Já tava pronta. Já, já tava, né? Mas aqui eu tô fazendo bem pausadinho, explicando, né? Mas dá pra fazer rapidinho essa peça aqui. Essa técnica, né? Essa peça aqui, ela é bem grande. Então, a gente tá parando, tá mostrando pra vocês todos os efeitos. Os defeitos também, né, Gi? É. Como aconteceu ali na mãozinha da Maria. Como corrigi-lo também, né? Como corrigir, nós vamos corrigir. Nada vai ficar com mancha, nada vai ficar... Aqui eu vou entrar com verde. Vou pegar um pouquinho do marrom. Vou fazer essa parte daqui. Subirar ele. Eu vou ficar em pé. Senão, eu vou pintar o manto dele também. Ó, tô seguindo o gesso, ó. Olha o movimento do gesso. É isso que eu tô seguindo, ó. Olha que verde lindo. Maravilhoso. Agora você só tá com o verde, né, Lu? Verde, só tô com o verde agora. Aquela parte com o marrom, eu deixei mais pra... Pra parte de baixo da roupa dele, tá? Aqui eu tô deixando mais um verdinho mesmo, pra depois a gente iluminar. E essas tintas secam muito rápido, né, Lu? Rápido. E outra coisa, a gente usa cheirinho de tinta, né? Mas mesmo pra pintar, ela seca rapidinho. Se você precisar de duas camadas, você passa uma e já em seguida pode passar a outra. Nossa, ficou lindo esse tom de vermelho. Como que já foi, ó. Com esse verde. Já pintou, ó. Agora aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Entre a mão e o manto é verde, tá? Que é o pincel menor? Não, eu vou bem assim. Eu vou com o pincel em pé, ó. Vou com o pincel em pé que eu vou conseguir. Bem, devagarinho, pincelzinho em pé. Você. Foi. Ó, carga de verde, verde mesmo, já tá boa, tá? Não vão precisar mais. Vou entrar com um pouquinho só aqui na parte de baixo, com o marrom. Agora eu vou entrar com ele mais puro. Eu não vou misturar verde. O único verde que vai entrar nessa hora vai ser o verde que tá aqui, tá? Que tá aqui no pincel. Tem muito verde aqui no pincel ainda, ó. Ó. Olha lá. Viu? De forma que tá mais verde do que marrom? Agora eu tiro bem o excesso. E vou fazer aqui nessa parte de baixo só. Só pra dar um efeito aqui nessa... Nessa base dele, ó. Da roupinha dele. Talvez vocês nem percebam, mas na hora que coloca a luz, ela aparece com tudo, né, Gi? Isso. Um pouquinho só desse marrom. Só até um pouquinho. Um pouquinho. E aí O marrom eu tô entrando aqui, ó, na profundidade, tá? Tô entrando com o marrom pra dar o efeito, pra dar movimento. Pronto. Troco o meu pincel, vou pegar meu branco, branco mágico, ó, sujei, sujei o meu branco mágico num pouquinho de verde, só sujei. Ó o tom que ele ficou, ó. Um verdinho bem clarinho, né? Bem clarinho, bem clarinho. Ó, agora a gente vai dar uma luz aqui nessa roupinha dele. Em alguns pontos, a gente coloca a luz. Que eu falo que luz é tudo que tá acima, né, que tá lá no alto. Aqui no ombrinho dele a gente coloca um pouquinho e aqui no cotovelo, ó. Com isso, você tira um pouco desse verde, né, Gi? Esse verde mesmo, ó, você vai dando a luz, você já vai alterando um pouquinho o tom. E dá aquilo que eu chamo de movimento, né, de movimento na peça. O segredo pra dar a luz ou pra fazer a sombra é descarregar bem o pincel. Descarrega. Descarrega esse pincel. Nem que tenha que passar três, quatro vezes, mas sempre com o pincel descarregado. Pra não ficar mancha. Ó, parte que tá, o que tá na frente. Ó, tudo que tá na frente. O que tá na frente é luz, ó. Pra dar movimento nessa roupa dele. Quase nada de tinta aqui no meu pincel, viu? Quase nada. Tô trabalhando com ele praticamente seco. Eu chamo isso aqui de maquiagem, né, Gi? Parece que tá fazendo maquiagem. Mas é, viu? Parece que é uma maquiagem mesmo o que você tá fazendo. Ai, deixa eu virar ele assim pra eu ver. Hum, lindíssima. Pra mim tá... Pra mim tá perfeito, viu? Pra receber as pátinas ceras. Que a gente ainda vai entrar com elas. Hum, poupou só mais um pouquinho do branco. Limpa, 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 limpa tudo, tá? Aqui, só nesse movimento aqui, Gi, ó. Pronto, parei. Tá ótimo. Tá ótimo. Ficou muito bom. De verde tá ótimo. Vamos colocar todas as peças juntas, pro pessoal ver. Aqui já tá finalizada a parte de tinta, né? De tinta, sim. Das duas peças. Das três peças, né? Das três peças. Parte de tinta já tá finalizada. Não, falta fazer os pedestais aqui. Essa parte aqui de baixo. Ah, sim. Mas a gente já vai fazer... Pode trabalhar com as pátinas ceras também, que fica muito bonito, tá? Mas olha aí, gente, a ideia, ó. E a gente já volta pra fazer a parte de luz com as pátinas ceras. Nós vamos fazer a luz. Tinta, 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 tinta.